Se esse vídeo bater 7 mil likes, eu coloco gasolina de avião na Hornet, que é a moto mais rápida, o veículo mais rápido aqui do servidor E vejo qual a velocidade máxima que ela vai pegar Fala aí meus queridos, aqui quem fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, clica no sininho, manda esse vídeo para um amigo Fala para inscrever aqui no canal e me segue lá no meu Instagram, que é arroba João L E mano, bora apoiar muito o GTA RP, deixa muito like para eu trazer mais vídeos E mano, se liga no Charmander, o bicho virou Shine meu parceiro, coloquei ele da cor de Tiago Collor Logo mais, Laurinha vai estar apresentando aí para vocês quem que é Tiago Collor Laurinha também vai gravar vídeo de GTA RP, então dá aquela força para ela, tá ligado? Amoruzinho da minha vida, I love you, vão falar que eu sou gado na toné aí E mano, deixa eu ir lá na praça, ver se tem alguém para nós tirar uma onda Pô, ficou bonitão, o Charmander, ó, guspim dá um fogo Deixa eu ver se tem alguém para postar um racha, mano Eu ainda não testei a verdadeira velocidade dele, só aquele dia lá com os golzinhos, pá Mano, fazer drift isso aqui é muito louco, velho Olha esse Camaro rosa aqui, uma Camaro não, Mustang O que tá rolando ali, velho? O que tá rolando ali? Será que é festa? Deixa eu ver Que isso Ó, meu senhor, você não tá na festa ali, não? Ô, opa, eu tô aqui fumando um vadiadinho, seu tio, velho Vamos dizer Tudo certo O policial pode usar essas coisas? O policial? Quem tá? Por que o policial aqui, filho? Você Eu? É, já voltou para a polícia? Não sei de nada não, filho, você não me conhece, eu não te conheço E aquele Mustang, ele sabe de quem que é? Ih, é meu Bora postar um rachinha? Que isso, seu tio, você tá com aquele postante ali, é? É Ô, opa, boa noite, meu querido E aí, como é que tá? Tá calminha, tá calminha a noite Deixa eu perguntar aqui, eu tô vendo aquela calça velha milha ali, por uma casa, você é do Bloods, mano? Não Tem esse aqui? Não, não, ou você é? Você tá vendo um cara deitado aqui? Eu, pô Positivo, positivo Esse cara tá aí, será que ele tá passando a mão? Ele tem um tempo que ele tá aí assim, mano? Eu tava fumando baseado aqui, eu acho que ele pegou a brisa e ficou meio depressivo, aí faz um tempo Ó, mano, falando em baseada, vem nos tubão, aí, se você quiser Vou deixar ele jogar no meio da rua No meio da rua ele vai ser morto, pô É, é, por isso mesmo Ele que acorde Dá pra dar morro nele? Meu Deus, um moço Dá Uhul E aí, vai querer ou não vai? Vai querer ou não vai? Vai querer ou não vai? Bora tirar uns rachas, seu tio, meu Deus Eu aposto milzão na minha, na minha, na minha pinquinha Eu aposto dois mil no meu Meu rosinha não pede de ninguém Essa merda velha aqui Para de bater no meu carro Bora, bora Vamos lá no aeroporto Seu carro tá bonito, hein, tio É o Charmander Shine Bora no aeroporto Bora, bora, bora Lá o negócio é brabo Tinha que ver no aeroporto, então, hein Vai na frente, vai na frente Quero ver alcançar Não pega Joãozinho aqui, ó Ixi Amacetei um pouquinho o carro, mas não tem problema Joãozinho rei do Drift aqui, meu parça E se eu pegar nós aqui, mano Ele tá lascado, mas se bem que o cara é da polícia Então eu te olhei aí E aí, meu parça, perdeu o caminho ou o Carrango não anda? Fiquei perdido Achei que você tava pra trás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos Vem Ixi O que será que aconteceu lá com o parça? E aí, meu nobre, bora? Bora Tem um carro chegando aí, mano O que é isso? Você chamou mais alguém, velho? Não sei Espera aí, vai Um Ele tá ali na frente A gente vai bater com ele Não, não vai não Vai na terceira buzinada Vai, três Vai, vai, vai Mano, será que vai perder? Ah, velho Tá me gastando, mano Tá pegando Tá buscando Falou, falou, falou Que volta completa Falou, meu chegado E aí, meu parça Caramba, mano Isso aqui é um sabão, hein Nossa, eu não consigo controlar o carro Ô, do Mustang Ô, do Mustang Acho que você me deve milão, hein É, foi uma boa corrida Não, não, não Isso aqui vamos considerar empate, vai E esse pontinho Quem é isso, Joe? Fala aí, maluco Opa, senhor Tudo bom? Fala Então, vi de longe Vi de longe Que Estava oferecendo em racha Ah Será que você aguenta o poçantão aqui? Ele já tomou bem, Galê Isso aí, só lá tá velho aqui Ele quer correr de Tamagotchi? Dez mil Dez mil pra você correr Dez mil? É Dez milão Dez milão do meu, dez milão dele Vai sair daqui com 20 em profite É Vai sair no total com 30 no bolso Não, mas aqui no aeroporto também dá pra correr, não Vocês não vão aguentar com o meu carro, não Ué, por quê? Você acha que o seu carro vai virar chegando no final? Você tá me fazendo uma piada? Ah, então bora Onde você quer correr? Tá aí voando, você tá dizendo? É, você tá achando que o seu carro é um avião? Eu parava dentro do mar É, ele sobe a parede Então vamo pra lá Vamo, vamo Só não vou acelerar muito que eu não quero mostrar a potência do meu carro, hein Bora, ô Esteves Mano, como é que aquela coisinha ali vai aguentar? Ah Não vai aguentar não, mano Olha isso, olha isso Eu já tô passando já o Tamagotchi Vamo, meu parceiro Vai, acelera Ô, ô, ô Encosta aqui Encosta aqui Encosta aqui Encosta aqui Olha aí Rapidão 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 Não sei se tem Mas eu preciso passar no posto ali rapidão Bora Bora, bora Vamos Tem um posto ali que é de um amigo meu Vamos lá Vai lá, vai lá Pode ir na frente então Caramba, mano Eu tô pensando como é que aquele Tamagotchizinho vai ganhar, mano Caramba, tio Vai ser 20 pontos fácil Na verdade vai ser 19, né Porque Aconteceu alguma coisa aí? Eu tô averiguando aqui com os oficiais Pra não atrapalhar o nosso racha, né Ah, entendi Já tô no suborno Já dei cedo Fazendo drift na frente da polícia Joãozinho aqui na arte do driftão Domina, meu parceiro Ô, Esteves Mano Esse maluco tá pagando de louco, velho Não é possível, mano Tá pagando de louco? Vamo ver o que ele tá colocando ali no Esse posto abriu Ontem na cidade, você viu? Vamo ver o que ele tá colocando lá Pois é Eu vou abastecer o meu aqui Ai, eu não tenho dinheiro Eu te dou uma grana? Vem cá, pô Você já me deve mil? Toma aí Agora tá me devendo a dois mil Ixi, eu comprei um galão Acho que eu só preciso de meio tanque Se eu colocar muita gasolina Vai ficar muito pesado Vambora, vambora? Vambora Ele já abasteceu Eu já até saio correndo Ó, vamo marcar Lá na saída dos taxistas Nós se encontra lá e começa lá Tô começando amanhã cedo Logo, logo a polícia Brota Se não, se bem que o outro subornou ali Então tá suave Vamo o Ino Mano, não vai aguentar o carrão do pai aqui Cê tá doido Cadê o Tamagotchi? Cê viu o Tamagotchi? Não, e a gente vai seguir aqui da highway? É? Só falta ele Mano, ele tá com um carro muito lerdo, véi Ele deve estar lá na loja Olha ele vindo ali em cima Ele vindo ali em cima Olha lá O carrinho não aguenta Olha lá ali, ó E aí, meu parça? Bora? Pronto, Joaninha? Vai Na terceira buzinada a gente vai, hein? Toma cuidado pra não comer poeira, viu, Joaninha? Vai É isso Lata velha vai ficar no chão Que isso? Ih Que isso? Que isso, parça? Mano, como assim, velho? Que isso, tio? A Joaninha tá sumindo ao carrapato Essa lata velha tá de nitro, não é possível Que isso? Mano, o bagulho sumiu, tio Velho, o Mustang ficou pra trás e o outro sumiu Que isso, maluco? Mano, não pega Não pega, mas nem cavalo Mano, o que aquele bicho tem, véi? Como assim, meu parceiro? O Mustang já ficou pra trás Cadê a Joaninha? Mano, eu tô a 207 por hora e eu não vejo mais o carrapatinho Cadê o carrapatinho, parça? O Mustang lá, ó Nem dá mais quase pra ver o bicho Mano, eu não vou encontrar esse cara do carrapatinho, não Sumiu Esteves, acho que é bom a gente ir embora, mano Tô até com medo Esse maluco é assombração, parça Eu não tô vendo mais o carro dele Já tá bom Será que ele não vê que ele já ganhou? Será que ele não percebeu que ele já sambou na nossa cara? Não dá, meu carro não Eu tô continuando pra frente Eu quero ver se eu encontro o carrapato Tem que perder 10 mil pra ele, mano Ah, eu não vou pagar não Tem chucho Ah, não Deve ter alguma coisa errada com aquele carro, mano Eu não tô achando o carro dele Eu não tô achando o carro dele Já tá em palito, já? E aí, meu rei? E aí, meu rei? Ficou pra trás aí, foi? Mano, que bosta que tem nesse carro aí, tio Eu não vou pagar bosta nenhuma, não Nada Eu falei pra você não subestimar aqui o ovinho, mano Falei pra você O que que tem nessa bosta aí? Ah, não sei se eu posso contar, senhor Ah, eu vou morrer Oh, meu Deus Posso dirigir? Não sei se eu posso falar o segredo Não tem nada de mais no carrapatinho O que que ele fez? O tanque tá quase vazio, hein, meu chegando Por quê? Por quê? E aí? Poupado, fala pra mim O que que você fez nesse carrapatinho? Não sei se eu posso falar o meu segredo Não sei, senhor Vai, ô comissário Saca o negócio na cara dele que daí ele fala, vai A pistola Ó, isso aqui Rapaziada Fala, Ju Falar pra você Calma, calma, cara Falar pra vocês aqui Isso aqui é coisa única no mundo, entendeu? Isso aí nem Nem se tiver motor de Lamborghini Corre isso aí Eu tava 207 por hora, você sumiu? Eu tava 310 Caraca, você só lá tá velho, é 310? Ah, eu duvido, hein Fala logo que merda que é isso aqui Você duvida? Abre o tanque ali, dá uma cheirada na gasolina Vê se tem alguma coisa diferente nela Cheira a gasolina Cheira a gasolina? Essa gasolina aí, meu rei Fala pra você aqui É gasolina de avião, entendeu? Sério? Juro pra tu Gasolina de avião Ninguém sei nada Eu abasteci do mesmo posto que tu? Ah, então O problema é Lumbas diferentes, né, senhor? Deixa eu ver se ela tá vendo Então vamos lá Vamos lá ver essa fita Vamos lá, vamos lá Quero ver se isso aí é verdade mesmo Vai levar a pau de novo, é? Não, eu quero colocar no meu carro Vai ver isso daí Eu abasteci nessa bomba aqui É nessa outra? Então Ah Aqui que está Gasolina de avião Gasolina de avião Tá vendo, né, meu senhor? Aí, ó Ó, Esteves Será que isso aqui não funde o motor do carro, não? Isso aí vai ser Funde nada, Zé Funde nada Tô colocando o bagulho no motor Ele dá é poder, por si Ó, enquanto você vai colocando aqui, ó Só vou liberar, ó Só vou liberar um arzinho, senhor Aqui, ó Tu vai peidar? Só vou liberar Vou liberar um arzinho Vou encher o tanque Vou encher o tanque, hein? Vou liberar um Tô enchendo o tanque Vai encher o tanque do teu lá também, ou Steve? Ele tá pra mexer na bomba ali Ele não mexeu Tô esperando Ele acho que vai me passar a perna Pronto, senhor Agora pode testar a sua gasolina aí Deixa eu ver se esse negócio é rápido mesmo Vou colocar o cinto, né? Já que o cara disse que é o Velozes e Furiosas Vamos ver Eita, na esquerda! Caramba, caramba! Do freio! Ô, Steve, você tá muito rápido, parça! Nossa senhora, eu não consigo nem controlar Vai, vamos racha agora Vamos, vamos E aí? Vamos onde? Não, lá no mesmo lugar Lá naquele lugar Vamos lá Vai, vai Na saída do táxi Mano do céu, velho Mano, parece realmente um avião, tio Nossa, eu não consigo acelerar o carro Porque o carro roda Caramba, velho Eu tô lá naquele lugar, hein? Eu tô mais na frente Eita! Liga pro mecânico Ai, ai, ai Eu chamei o mecânico pro senhor Ih, mecânico não quer vir? Será que o outro lá sabe mexer pro carro? Ei, é fumaça Deixa eu mandar aqui no... Ei, ei Que isso, meu senhor? Tá querendo tomar tiro? Filha da mãe Isso aqui, isso aqui é modo de sair de carro Tá vendo aqui, ó Coloquei pro carro Não, eu estacionei, pô Estacionei meu carro Estacionei Mexe aí, mexe aí, mexe aí Deu ruim Você sabe consertar isso aí? Eu posso tentar Só que eu, ó Aqui, ó Eu vou dar uma olhada no motor Esse aqui embaixo Entendeu, senhor? Nossa, mas, ô, Esteves Como é que você fez isso com teu carro, mano? Essa gasolina, hein? Oi, que que... Toma um soco e acorda? Não, olha isso aqui Olha isso aqui Olha na frente do carro Deixa eu ver se eu acho o para-choque aqui Ih, ó, o maluco ali passando moendo Olha lá, ele consertou Vamos atrás deles, vamos atrás deles Vamos passar voando Vai, 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 vai Depois a gente faz o racha certinho Pra ver quem ganha Vou atrás daqueles caras Vou passar os malucos Acabou a gasolina? Deve ter acabado Nossa, eu... Você acredita que eu passei os malucos tudo? Ah, ele bateu em mim Ô, da gasosa Patrocina aqui de novo Tá bem, mano? Imagina eu passando com um panto, mano Mano, meu carro tá pegando 360 400 por... Mano, meu carro tá voando, parça Esteves, eu busquei os malucos, você acredita? Eu passei também Eu também passei Mano, 360 É que eu dei uma batidinha nele 380, 390 Mano, será que bate 400? É muito rápido, véi Ih, tá esfumaciando meu carro Vixi, vixi Gente, deu ruim Deu ruim? O que que houve? O que que houve? Socorro, socorro Cadê você? Tá na rodovia ainda? Tô eu, capotei meu carro Eu tô... Eu não tô muito bem Eu tô aqui com o carrapatinho Aqui, homem, me salve Pra fazer uma respiração boca a boca O que rolou aí? Capotamento Capotei Não, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Vou empurrar teu carro, terulírios Tô bem Tá bem, como assim? Ai, tá bom Sai, ô! Ajuda o outro a empurrar o carro aqui, véi Nossa, mano, eu capotei... Eita Homem, eu preciso que você reabasteça meu carro lá Acho que ele tem que mudar a válvulazinha lá Nossa, meu carro estragou tudo, véi Olha, meu Deus do céu Isso aqui foi borrachinha da mangueira do carburador A gasolina é de avião muito forte, entendeu? Falei pra você não... Caralho Olha o que que você fez com o meu carro Nossa, saiu o para-choque tudo Pega Ixi Ixi Ixi, olha o para-choque Esquenta um pouco Para, palhaço 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 Sabe o que que eu vou fazer com você? Isso daqui, vem Vem, vem Vai, arruma meu carro Como é que eu vou voltar? Com o meu carro tudo aí ganha Vai, foca no seu carro aí, pô Vai Falou, vai embora Mano, esse carrinho E aí, ficou bom aí, o fera? Melhor, melhor é possível Deixa eu ver se ele tá forte ainda Já passou o efeito da gasolina Ainda não E vamos dar uma volta nisso daqui Para ver quem chega primeiro na cidade E o nosso racha? Vamos ver qual corre mais? Vamos, vamos Deixa eu ver que isso aqui tem um retão bom Tem, vamos dar uma volta na cidade Ué, vamos dar, daqui O meu, tá caindo os pedaços já, meu carro Cadê o carrapatinho? Falei, é o carro do escritório Três, vai Qual? O posto do norte, número 25 Vai, 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 vai Nossa, o Mustang tá mó rápido, tio Mustangueira brabo Falou, Mustang Que isso? Aqui é 400 por hora, meu rei Eita 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 Mano, é muito rápido, velho Vou ficar assistindo Vou ficar assistindo Mano, vocês tão muito pra trás Gente, vocês tiveram algum problema aí? Eu travei com o meu carro Não consigo tirar ele daqui E o carrapatinho? Carrapatinho, carrapatinho tá rodando Vou ter que chamar o mecânico Ih, acho que alguém já ganhou, hein? Meus senhores, eu quero saber dos meus 10 mil lá Do pantinho lá Tá valendo agora Nossa, 440 mil 500 por... 500? Não, 490 Morri Ai, 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 ai Não freia, não freio Não freio Meu Deus do céu Será que estragou muito o meu carro? Acho que tá dando pra rodar Vou pegar esse estragado aqui Mano, eu quero dar um retão E ver qual que é o máximo Onde ele vai limitar O problema é que ele já roda Mano, desse jeito eu vou rodar o mapa, velho Só não pode a gasolina acabar É que esse aqui é um carro que não corre Mano, imagina a gente fazer isso com a Hornet Vai agora Pode brilhar Vai, 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 vai Acho que porque o carro tá um pouquinho quebrado Não vai pegar, mano Mas eu acho que pega 500 esse carro, velho Ai, ai, mas então é isso, gente Vocês viram aí Como que a gente conseguiu aí Conseguiu colocar gasolina de avião Que vocês tanto fizeram Mas é isso, velho Foi muito louco Espero que tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo E ele tá falando pra mim Ele tá no carro Mas é isso Falhou Mas é isso Tamo junto E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí